Olá galerinha, tudo bem? Com vocês estão fazendo vídeo aqui, e passe aqui. Primeiro que eu posso falar, a gente vai estar aqui, ó, na praia. Vamos ficar na minha caminha, lá com a minha caminha. A gente vai acordar no meu adingão. Olha, olha. Aí gente, então, a gente vai na praia. A gente tá me vendo, que a gente vai arrumar aqui, lá onde a gente começou, né? Tchau, tchau.